Bom dia, meu nome é Argemiro Souza, sou o diretor comercial da Padtec. Padtec é uma empresa brasileira, 100% brasileira, que desenvolve pesquisa aqui no Brasil, pesquisa e desenvolvimento. Todos os produtos são desenvolvidos e fabricados no país. É uma empresa, inclusive, que tem investido ultimamente bastante aqui na região Nordeste, não só em P&D, mas agora acabamos, por exemplo, de abrir um escritório na cidade de Fortaleza, que é uma região para a qual nós temos dado bastante atenção. Em relação a comunicações óticas, a gente vê um crescimento bastante importante dessa tecnologia no país, não só a tecnologia crescendo, como também a quantidade de empresas que disponibilizam esse tipo de conexão, que também tem aumentado. Nós vemos um crescimento de banda larga fixa bastante expressivo, boa parte desse crescimento baseado em conexões com fibra. E, novamente, surgimento de outras empresas, de várias novas empresas, fornecendo esse tipo de tecnologia para o mercado. O que é importante, porque nós sabemos que o setor de telecom é importante para a economia como um todo. Ele tem o poder de alavancar o crescimento econômico, um poder bastante forte. Então, quando a gente instala mais, quando o país instala mais banda larga, ele está patrocinando o próprio desenvolvimento, o seu próprio desenvolvimento econômico. Isso é bastante importante para o Brasil. A tecnologia ótica cresce no Brasil como um todo, mas mais especificamente na região Nordeste. A gente vê um crescimento maior aqui em relação à quantidade de banda larga fixa fornecida sobre fibra ótica, mas também em relação à quantidade de novas empresas que estão surgindo. Por conta disso, inclusive, nós resolvemos, no ano passado, abrir o escritório em Fortaleza. E não é apenas o escritório comercial, vai ser um centro de treinamento. Então, todas as empresas da região não precisarão viajar até São Paulo, onde fica a sede da Padtec, para fazer um treinamento técnico. Poderão fazê-lo aqui em Fortaleza, na região. Então, é uma região que, para nós, é prioritária do ponto de vista de desenvolvimento de comunicações óticas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto